E o Almeiras perto de renovar o contrato do Abel, Mauro, boa tarde. Boa tarde, o contrato termina quando? Final desse ano. Não vejo nada de mais aí. Tem um ano de contrato ainda, eu sei porque essa festa toda. É óbvio que ele não vai embora. Tem proposta lá de fora? Tem motivo pra sair? Vai sair por quê? Ele tem que ficar, faz ele muito bem ficar. Não vejo motivo pra todo esse drama, essa coisa. O contrato vai até o final desse ano, certo? Ele é vitorioso no Palmeiras. O Palmeiras paga em dia, paga bem, a torcida é apaixonada por ele. Por quê? Por que ele vai embora? Vai pra onde? A não ser que surgisse uma proposta muito tentadora, do ponto de vista profissional, né? A Roma, por exemplo, seria interessante. O cara pode balançar, poxa, treinar a Roma, na Itália, seria um desafio profissional interessante. Se ele não tem uma proposta desse tipo, tem motivo, acho que é o ciclo natural das coisas, né? O ciclo natural das coisas. Enquanto isso, o Jorge Jesus falando coisas, assim, muito tristes lá fora, né? Enfim, muito, muito tristes. Entendedores entenderam. E lembrando que esse é um ano de eleição no Palmeiras e existe, evidentemente, aquela necessidade de resposta da atual direção, sabe? De querer renovar com a Bel e chegar mais forte na eleição, por mais que seja super favorita a Leila Pereira. Isso quer dizer que ela não precisa nem fazer grande esforço, né? Porque pela força que ela tem... Mas se perdeu a Bel... Não, claro. Perde força também. Eu entendi, claro. Ele tem prestígio lá. Uma coisa vincula a outra. Mas ela está tão segura lá, a oposição do Palmeiras... Mas ela tem questionamento da torcida organizada, tem questionamento de torcedores que acham que o patrocínio está baixo, que tem que melhorar. Assim, me passa a sensação, sabe quando alguém vem de um problema para apresentar a solução? O Palmeiras não tem esse problema. O contrato da Bel Ferreira vai até o final desse ano. Ele tem um contrato em vigor. Então, ele só vai prorrogar o contrato. Se fosse um contrato que estivesse terminando agora, no meio do ano, eu entenderia. Nossa, está terminando. E se ele for embora? Agora, não tem nenhuma proposta real, concreta, sedutora. O contrato que ele tem até o final dessa temporada, o mal renova, tudo bem, normal. Mas o Palmeiras não estava sob risco de perder o seu treinador. Isso que eu entendo, o que eu vejo. Não estava na iminência de perder o treinador. Não. Está tudo sob controle. Apenas prorroga aí o compromisso. Bom para ele, bom para o Palmeiras, bom para a presidência do Palmeiras. Porque transmite uma notícia positiva, apesar dessa... Uma antecedência. Uma antecedência, no momento que a torcida organizada a questiona demais. E a torcida organizada, o golfe tem o nome dela, ela é sim uma voz que repercute. Ela tem a sua relevância no cenário até político do clube, de todos os clubes. E ela faz uma oposição. A única que faz oposição hoje, por exemplo, é a torcida organizada. É a mancha verde. Assim, sistematicamente. As razões pelas quais faz e tudo é outra história. Estou falando do fato em si. E alguns torcedores, muitos até vira e mexe, ficam insatisfeitos. Que acham que o patrocínio tem que melhorar. Ou que tem que contratar jogadores de um outro calibre, apesar dos títulos. Que poderia contratar jogadores mais renomados. Tem uma série aí de situações que o pessoal vira e mexe se queixa. O que também faz parte. Sempre tem alguém reclamando de alguma coisa. Aí você traz uma notícia boa. Ela não contratou nenhum craque para o Palmeiras. Os jogadores que foram contratados são jogadores medianos para menos. Nada de mais. Caio Paulista, Bruno Rodrigues. Aníbal Moreno. Aníbal Moreno. Talvez o mais promissor da Aníbal Moreno. Pelo investimento feito. Um jogador que vem da Argentina. Eu acho que, enfim. Que cria uma expectativa maior. Mas nada muito bombástico. Não teve nenhuma contratação bombástica. E o torcedor gosta de contratação. Todos eles gostam. De qualquer clube. Aí quando você anuncia uma renovação de contrato do técnico. Uma prorrogação. Você vende uma notícia. Transmite uma notícia positiva. E segue em frente. Mas eu acho que a situação é muito tranquila. Eu não vejo motivos para muita preocupação. Um ano é de contrato. Até porque, gente. O Mourinho foi campeão da conferência. Há menos de um ano. Há pouco mais de seis meses. Com a Roma. A Roma nunca venceu nada no âmbito internacional. Ele estava bem adorado. Amado pela torcida da Roma. De repente está fora. Como diria o outro. O futebol é dinâmico. Amanhã o Abel pode não querer ficar. Ou o Palmeiras pode não querer mais ele. Sei lá. Ele não sabe nunca o que vai acontecer no futebol. As coisas mais impressionantes podem ocorrer. Embora seja para lá de improvável. Um rompimento. Uma ruptura. Você não sabe. Então. Um ano de contrato. Acho que é uma situação muito confortável para o Palmeiras. E para ele também. Porque assim. Até o momento. Pelo que consta. Ele ainda não despertou interesse em nenhum grande clube da Europa. E isso acontece por quê? O futebol brasileiro não projeta técnicos lá para fora. A não ser que você tenha um empresário com grande penetração ali no métier. Para vender. E daí. Olha. Esse técnico que é bom. Faz um trabalho muito bom na América do Sul. Você vê o caso do Galhardo. Queria ir para a Europa. Sonhava com o Barcelona e tal. Teve lá. Paris Saint-Germain. É. Teve chance de ir para o Mônaco. Não quis. E tudo. Foi parado lá na Arábia Saudita. O que eu achei, inclusive, extremamente decepcionante. Porque o cara jovem, vitorioso, com a projeção de uma carreira internacional no alto nível de competitividade. De repente, vai para o campeonato. Que é um campeonato periférico. Vai ganhar dinheiro. Mas já ganhava muito bem no River. Tinha um salário europeu no River Plate. Ele era o técnico mais bem pago da América do Sul. O River tinha a chave do Monumental de Nunes. Da sala do presidente. Ele fazia o que ele queria lá. Total, total. Totais poderes. E aí foi parar na Arábia Saudita. Porque, obviamente, quem vai para lá... Me desculpe. Quem vai para lá atraído pela competição do Campeonato Saudita? Então, o cara vai lá por causa da grana. Que é um direito de cada um também. Eu vou aqui para ganhar meu dinheiro, tudo. Cada um faz o que bem entender. Até o Tony Cross fez algumas críticas. Você não vaiado aí no jogo? Foi muito vaiado pela torcida saudita na Supercopa agora da Espanha, nos jogos. Ele fez uma crítica lá atrás. Achando que não faz sentido você abrir mão de participar de grandes competições, de grandes clubes, para jogar um campeonato paralelo ali, secundário, pelo aspecto financeiro. O Bodres também acho que teve proposta. Não quis ir. Preferiu ficar na reserva do Real Madrid. Então, são opções individuais de cada um. Agora, é muito provável que se o Abel fizer amanhã uma carreira europeia, ele tenha que começar por times médios, algo próximo disso. A não ser que um gigante português, um Porto, um Benfica, até um esporte, se interesse por ele e dê uma chance. Porque é o país natal dele, onde o trabalho dele automaticamente repercute mais. Tem vários jogadores, tudo já querendo, menos de seis meses, querendo ter mandado. Edson, Firminho, Zemar. Tem várias situações. É assim, mas eu não entendo. O cara vai para lá pensando que vai encontrar o quê? Não, quer ganhar esse dinheiro, achando que está vivendo em Madrid, em Barcelona. Até ouviu lá uma declaração do Jorge Jesus. Não, o país não é isso, tu não é assim, desculpa. Não é preciso ter ido à Arábia Saudita para saber que é um país que é uma ditadura, é um país fechado, é um país rigoroso nos seus costumes. Enfim, não é uma coisa assim tão... Você vai dizer que vai morar no Irã, que é tudo normal. É só ver o noticiário que aconteceu. Até na época da Copa, as mulheres iranianas, que moram fora do Irã, que foram para o Catar, sem o véu, em protestos e manifestações, clamando por liberdade. Na Arábia Saudita, até pouco tempo, as mulheres não podiam ir a um jogo de futebol. E eu não sei até que ponto todas podem ir a um jogo de futebol. Quais são as regras que permitem? São quase... A minoria, mas muito pequena. São quase insensíveis as mudanças do regime nos últimos tempos. Quando faz alguma coisa lá, é uma coisa assim que, ó... Tipo assim, atenção, pode dirigir, mas precisa ter um homem do lado. Sabe, essas coisas assim que já é uma grande abertura para quem tem um fechamento total. Então, mas é isso que vocês falaram, quer dizer... Tem um monte de jogador agora, já tudo querendo vazar. Muda por quê? Aí a gente volta no passado um pouquinho e brinca com aquilo que o Candinho falava. Certo? Era um sofrimento. Mas ele brincava, dizendo... Quando eu não aguentava mais, eu puxava o extrato. Em cima da grana que a gente falou aqui. É a grana que atrai. Certo? Puxava o extrato. Não, vou resistir um pouco mais.